Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Kate. E hoje eu trago um outro modelinho de caixa aqui pra compartilhar com vocês. É essa caixa aqui pra coração de colher de 200 gramas com 3 bombons. Se você já me acompanha aqui no canal, sabe que essa caixa aqui não é novidade. Eu trouxe esse modelinho aqui antes da Páscoa, que é um modelinho que vocês me pediram bastante, que era uma caixa pra ovo de colher com tampa somente de acetato. Mas eu também trouxe um outro vídeo com uma tampa alternativa, feita aqui ó, de papel cartão e acetato, pra quem não tem aí a possibilidade de comprar acetato em folhas grandes. Eu vou deixar o link desses dois vídeos aqui abaixo na descrição, que lá está o passo a passo completinho dessa caixa, com base, berço, tampa de acetato. E no outro vídeo, a tampa alternativa, mesclando papel cartão e acetato. E também a opção dessa base aqui um pouquinho mais baixa, porque a base original eu fiz ela um pouco mais lá. Então, a caixa original, ela era uma caixa pra ovo de colher. Se eu não me engano, era 150 gramas. E com a proximidade do Dia das Mães, algumas inscritas me perguntaram se nesse espaço aqui caberia um coração de chocolate. Então, eu fiquei de verificar, né, se ia dar certo e dar um retorno. Então, o retorno tá sendo aqui pra todos vocês em forma de dica. Já gostou da ideia do vídeo de hoje? Então, aproveita, já deixa aqui pra mim o seu joinha, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e vem comigo. Então, aqui eu já tenho o berço feito, tá? Eu vou utilizar aqui a minha forminha, que eu recortei da forma original. Essa daqui é de 200 gramas. Lembrando, gente, vocês não precisam recortar a forma de vocês, tá? Eu recorto aqui, porque essa daqui é uma forminha barata. Fica mais fácil aqui pra eu manusear. E também, no final, eu consigo colocar a forma aqui no encaixe pra vocês terem uma referência de como ficaria a casca de chocolate, tá certo? Nos outros vídeos, eu ensinei também como fazer pra tirar o molde da forma. Só você pegar uma folha de papel de seda, colocar em cima e contornar com canetinha. Aí, depois, você pode pegar esse molde e passar pra um papel mais firme, tá certo? E fazer do mesmo jeito que eu venho fazendo os outros vídeos. Então, não precisa recortar a sua forma. Então, aqui eu fiz o meu berço, passei papel adesivo, tá? Com essa estampa aqui. Aí, aqui na parte de trás, é que a gente vai fazer o risco do molde. Então, aqui, a gente precisa verificar. Se eu quero que o coração fique dessa forma aqui, eu vou ter que colocar ele assim, aqui atrás. E vice-versa, tá certo? Então, eu vou pegar aqui, eu vou fazer o contorno. Fiz o contorno, eu vou dar uma engrossada aqui nessa linha na parte de dentro. Pra que o encaixe fique um pouco menor. Lembrando, esse eu tô fazendo direto aqui, que é pra pro vídeo não ficar muito longo. Mas, vocês façam o molde num pedaço de papel cartão separado. Depois, vocês vão transferir somente o pedaço menor aqui, tá? Contornar e cortar. Aí, feito esse daqui, eu vou cortar. Eu vou vazar esse coração aqui na parte de dentro dessa borda preta, tá? Então, isso aqui eu vou utilizar estilete. Então, o berço ficou com esse encaixe. Aqui, ele fica um pouquinho mais alto, ele pode ser um pouco menor, se você quiser, tá? E aqui, você também pode fazer esse molde aqui, esse encaixe, antes de você montar o berço, tá? Eu tava fazendo alguns experimentos aqui, acabei montando antes de vazar ele. Mas, você faz assim, da forma que fique mais prático. Aí, aqui, a gente precisa de um lugarzinho pra pôr a colher. Então, o meu grande dilema é que a minha colher aqui, modelo que eu sempre trago, ela é um pouquinho maior, né? Pra colocar aqui. Mas, a intenção é colocar a colherzinha aqui nesse espaço de cima. Aí, vocês coloquem uma colher mais adequada pra esse tamanho aqui de caixa. Ou, então, pode pegar, por exemplo, diminuir um pouco esse encaixe, pra que ele fique menor. E, se ele for ficar mais altinho, vai sobrar mais espaço aqui na lateral, pra gente conseguir colocar assim. Tá? Então, eu vou trabalhar com esse espaço aqui mesmo. Ele vai ficar um pouquinho aqui pra dentro. Mas, aí, vocês já sabem o porquê. Eu vou virar aqui. E vou fazer aqui dois risquinhos. Pra poder passar o arame. E prender a colher. Certo? Então, o meu bercinho vai ficar dessa forma aqui. E aqui tem um espaço pra gente colocar os docinhos. Então, eu vou colocar o berço aqui na base. E aqui ficou dessa forma aqui. Às vezes, mudando um detalhezinho ao outro, a gente consegue mudar o tema da caixa e adequar a ocasião. Então, essa caixa aqui, ela vai ficar muito legal pro dia das mães, também pro dia dos pais. Porque ela tem três bombons. O que a gente pode fazer aqui é colocar em cima dos docinhos a palavra mãe ou, no caso, pai, lá pro dia dos pais. É uma opção pra ficar bem personalizado. Eu espero que você tenha gostado da dica do vídeo de hoje. Logo, logo, a gente vai bater a marca de 100 mil inscritos aqui no canal. Eu estou bastante animada, muito feliz. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, por favor, me dá esse privilégio. Clica aqui embaixo, se inscreve no canal e aproveita. Ativa o sininho pra receber a notificação de toda vez que a gente gostar alguma coisa nova por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos vocês em mais esse vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus.